Vamos para o site do Jornal Bom Dia porque tem uma denúncia feita hoje no destaque do Jornal Bom Dia pelo Rodrigo Finardi na coluna Pentefino. Olha, o Ministério Público entrou com uma ação contra uma empresa que aumentou as máscaras em cerca de 5.081%. Olha, o Ministério Público, através da promotora de justiça Karina Albuquerque de Nicol, entrou com uma ação civil pública contra uma empresa aqui do município do Alto Uruguai que trabalha com materiais para hospitais com o objetivo de verificar o aumento abusivo dos preços dos produtos durante a pandemia. Um hospital aqui de Erechim, que não teve o nome revelado, teria adquirido máscaras cirúrgicas descartáveis e civil obrigado a comprá-las pelo preço encontrado para evitar o desabastecimento com o enorme risco da saúde e a segurança dos profissionais na área dos pacientes. Olha, a segunda promotora ficou evidenciado assim que o mesmo diante da situação de calamidade pública e da conjuntura vivenciada pelos hospitais públicos que enfrentaram um só tempo, a escassez dos recursos e a alta demanda de atendimento em virtude do coronavírus. Olha, os valores da pandemia agora e apenas um dos itens, as máscaras cirúrgicas triplas com elástico, uma caixa de 50 unidades, apresentaram, segundo o Ministério Público, no intervalo de tempo de sete meses, entre setembro de 2019 e abril de 2020, a variação do preço de 5.081%. Antes da pandemia, o preço da máscara chegou a baixar 4% em janeiro de 2020, após o preço aumentou significativamente. De acordo com a promotora, o objetivo agora é coibir a prática de novas ocorrências de aumento injustificado de preços pela empresa, bem como a imposição da indenização por dano moral coletivo. Mais informações no site jornalbondia.com.br.